Eis amor, gostaria que tu soubesse O quanto que eu sorrisse Ao ter que me afastar de si Não chorei, não chorei Como louco até sorrir Ao ter que me afastar de si Nas angústias que tem Eis amor, gostaria que tu soubesse O quanto que eu sorrisse Ao ter que me afastar de si Não chorei, não chorei Como louco até sorrir Mas no fundo só eu sei Nas angústias que tem Eis amor, eis amor Gostaria que tu soubesse O quanto que eu sorrisse Ao ter que me afastar de si Não chorei, não chorei Quanto muito eu até sorrisse Mas no fundo só eu sei Nas angústias que senti Sempre sonhamos com o mais eterno amor Infelizmente eu lamento, mas não o meu Nos desgastamos transformando tudo em dor Mas mesmo assim eu acredito que valeu Vai, Ronaldinho! Quando a saudade bate forte É envolvente Eu me possuo e é na sua intenção Que a minha cuca Naqueles momentos quentes Tem que se acelerar Por meu coração Eis amor Eis amor Eis amor Gostaria que tu soubesse O quanto que eu sorrisse Não tem que me afastar de ti Não chorei, não chorei Como um louco eu até sorri Mas no fundo só eu sei Nas angústias que senti